Mais uma aula aqui de Pró-Maria. E aí, segundo, uma nova semana começando. Estão ansiosos para saber qual a temática dessa semana. Afinal de contas, essa semana tem uma coisa que para a Pró-Maria é bem especial, que são os festejos o quê? Juninos, né? Se estivéssemos aí em nossos dias normais, estaremos aí batendo na porta daquelas férias, né? Aquele descanso, enfim, merecido. Então, vamos lá? Vamos sim. Vamos aqui para a nossa aula de número 97. Festas populares e tradicionais do Brasil. Eu juro, de coraçãozinho, que não fui eu que escolhi o tema dessa semana, mas caiu como uma luva, viu? Nossa aula de número 97, hoje dia 21 dos 6 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar o quê? Linguagens. Vamos lá? Vamos mostrar aí toda a animação para essa segunda. Deixem aqui o like para a gente. Olha, se inscrevam aqui no canal da Seduc, certo? Deixa até a Pró se ajeitar aqui melhor para ficar melhorzinho aqui no enquadramento para vocês, certo? Comentem aqui nos vídeos da gente, ó, da gente, da gente. Comentem aqui embaixo, falem a escola de vocês, os nomes de vocês. Já arrumaram o material, colocaram o caderno, água, a água é que precisa se hidratar. A água da Pró, como sempre, está aqui, certo? Então, vamos lá? Essa semana aí, vamos falar só e somente só sobre festas. Bom, quais são os elementos da narrativa? A Pró, se ela não falou que a gente ia falar de festa, agora já está vindo com narrativa, é. Porque quando a gente precisa contar sobre uma festa, a gente acaba fazendo uma narração dos fatos. A gente já viu aqui sobre o substantivo, que é o que dá nome às coisas. Depois vimos também sobre adjetivo, que é o que dá o quê? Característica a esse substantivo. E agora vamos falar sobre a narrativa. Afinal, precisamos, dentro dessa narrativa também, do que nomes e qualidade para essas coisas, certo? E quais são os elementos da narrativa? Já falamos aqui sobre a narrativa, estamos fazendo uma retomada, tá? Bom, durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e o quê? Contamos diferentes histórias, como é o caso da história do sítio do pica-pau amarelo, que ainda faz parte das lembranças de muitas pessoas. Vocês já ouviram a história aí do sítio do pica-pau? A Pró já ouviu. E eu acredito que vocês conhecem aí algum desses personagens. Lembra quando a gente falou de Tassila do Amarelo lá na semana passada? Que a Pró falou da Cuca e ainda brincou? Olha a Cuca lá do sítio do pica-pau e tal. Pronto. Olha só os personagens aí. O Rabicó, o Saci, a Emília, Narizinho, Pedrinho, o Visconde de Sabugosa. Então, essas histórias aí falam sobre o quê? Sobre, ó, coisas que aconteceram no sítio, as aventuras. E essas aventuras são contadas em formas de narrativa. assim como ela, né? Existem outras sensacionais, como o quê? Chapeuzinho Vermelho e a Bela Adormecida. Olha só a Chapeuzinho aí. Na aula de linguagem da semana passada, né? A Pró leu aqui a história do carteiro e era uma narração. Ele ia entregando as cartas e o quê? Contando a história. Então, isso era a narração. A história da Chapeuzinho Vermelho é uma narrativa, é uma narração também, tá? Bom, todas as que citamos fazem parte de um tipo de o quê? De um tipo de texto chamado de narração, de narrativa. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Então, eu posso narrar, eu posso ir ao mercado e voltar e contar para as pessoas que estão na minha casa, né? Sobre um determinado evento, sobre um fato. E aí eu estaria narrando aquele acontecimento que é um acontecimento verdadeiro. Mas, né? Eu posso contar uma história, por exemplo, uma história sobre a cuca, posso falar sobre a Chapeuzinho, eu posso criar uma história e ser o quê? Uma narrativa. Então, a narrativa, ela pode ser de fatos verdadeiros ou não. Mas, eu preciso fazer o quê? Contar sobre aqueles fatos, tá? Bom, não basta somente sabermos o que é o texto narrativo, né? É preciso também conhecer as partes que o compõem. E quais são as partes que compõem o texto narrativo, né? Narrativa me faz lembrar de narrador. Então, obviamente, no texto narrativo temos o quê? Um narrador. E o que mais será que a gente tem aí no texto narrativo, né? Bom, em primeiro lugar, quando vamos escrever um texto narrativo, devemos nos lembrar de atribuir um título. Até porque, se um título, eu não tenho como saber do que se trata a minha história. Imagine só, vou pegar um livro. Tô lendo um livro. Qual o título do livro que você tá lendo? Ah, é que eu não sei direito, sabe? É que assim, o livro não tem título. Tem. É história sem nome. Faz sentido? Não faz. Então, olha, um texto narrativo, ele precisa de um título. Eu preciso colocar, atribuir um título a ele. E o mais importante, o título deve estar de acordo com a história narrada. Porque eu não posso ter um título falando sobre água e escrever, tipo, terra. Eu tenho que ter o quê? Um título que seja, me faça já pensar sobre a história. É como a Pró faz aqui com os slides. Ela tem um título lá na frente e ela vai contando duas histórias aqui dentro da aula. Então, eles precisam estar o quê? Ó, ser o quê? Conectados. Eles precisam estar interligados, certo? Bom, logo em seguida, devemos pensar nos seguintes detalhes. Bom, a história vai falar sobre o quê? A isso, damos o nome de ações. Ou seja, é o acontecimento em si. É sobre o que eu vou contar. Eu preciso pensar. Se eu vou escrever uma narração, eu preciso pensar. Tá, essa história vai falar sobre o quê? Sobre que ações, sobre que acontecimentos eu vou contar sobre essa história? Quem é que irá participar dela? Quem é que vai participar da minha história? E aí, quando eu tiver essa resposta, essas pessoas serão o quê? Os personagens, que podem ser objetos, que podem ser animais. E eles desempenham um papel fundamental. Pois, sem eles, é impossível que algo aconteça. Bom, vocês já devem conhecer a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu teria como ter a história do Chapeuzinho Vermelho, sem a Chapeuzinho, sem o Lobo, sem a Vovó e sem o Lenhador? Não. Eu preciso do quê? Dos personagens, para que eles o quê? Aconteçam. Bom, quando acontecerão os fatos narrados? Isso é o quê? É o tempo. É preciso delimitar o tempo em que acontecerá a história. Eu não posso ficar divagando entre presente, passado e futuro sem contextualizar. Então, a minha história precisa de um tempo. Eu preciso que a pessoa que leia a minha história, ela saiba quando aquilo está acontecendo. se é agora, se daqui a alguns meses, se vai estar lá no futuro. Mas e aquelas histórias que a pessoa está aqui no presente, aí daqui a pouco ela está lá no passado contando alguma coisa. Dentro da própria narrativa, ela especifica, olha, e isso aconteceu há tanto tempo atrás. Então, está lá dentro da história, está especificado dentro da história. Onde? Onde? É o local que os fatos serão o quê? Irão acontecer, né? São ocorridos. É o lugar, é o local. Então, eu preciso de pessoas, eu preciso de um tempo, eu preciso de uma história, eu preciso de um local. Tipo, não vai ser uma caixa branca onde não tem nada. Eu preciso de um local. E até quando eu falo em uma caixa branca, a caixa branca é o quê? Um local. Então, a história precisa de um lugar para acontecer. De que maneira tudo ocorrerá? Já pensou? Bom, estamos falando como os acontecimentos irão se desenrolar. Eu não posso só ficar escrevendo por escrever, eu preciso contar uma história, eu preciso que essa história tenha o que se chama de clímax, que é aquilo que a gente está esperando ansiosamente que aconteça. Por exemplo, em uma novela a gente fica aguardando, né? Aquele momento que a gente faz, eita, é agora. Então, isso é o quê? O ápice, é o clímax da minha história, né? É o desenrolar, eu preciso que as coisas aconteçam. E o que é isso? De que maneira que isso vai acontecer? De uma maneira bacana, de uma maneira feliz? Como é que isso vai acontecer? Né? A história, ela será contada por quem? E aí teremos a pessoa importante, o narrador. Porque toda história possui um narrador, que é a pessoa que narra os fatos. É ele que vai narrar os fatos, que vai dizer como as coisas irão acontecer. Então, eu tenho alguns tipos aí de narradores para vocês, tá? Bom, e por último, né? Deve haver um motivo, o porquê que tudo aconteceu. Nesse caso, temos a causa de todos os acontecimentos. O porquê que tudo isso aconteceu? Que é o quê? A causa, é o desfecho dessa história, né? Bom, ao lermos, né? Ouvirmos uma história, né? A Pro falou aqui sobre várias coisas que precisam conter. Mas quando a gente lê, quando a gente escuta uma história, sabemos que houve alguém para contá-la, não é mesmo? Tipo, a Pro agora que está contando algumas coisas para vocês. Não é um texto narrativo, é uma aula explicativa. Mas quando ela lê, existem pessoas que vão contar essa história. E aí essas pessoas são chamadas de narrador. Bom, mas você sabia que ele pode ser um dos componentes, o narrador, ele pode fazer parte da história. Bom, e quando isso acontece, quando esse narrador, ele participa dos acontecimentos, ele é chamado de narrador personagem. Porque ele, além de contar a história, ele também faz parte da história. Se ele conta a história, ele é narrador. Se ele faz parte da história, ele é um personagem. Então, teremos aqui um narrador que é personagem. Bom, já aquele que não participa da história, né? Ele recebe o nome de narrador observador. E por que ele recebe o nome de narrador observador? Porque ele se limita em apenas nos informar sobre os acontecimentos. Ele observa e conta. É aquela vizinha fofoqueira que fica ali, ó, só olhando e depois ele volta e conta. Observando e contando. Não participa da resenha, ela só conta. Bom, esse procedimento feito pelo narrador recebe um nome específico, que é denominado de discurso. E de acordo com o modo que ele desempenha essa função, ele pode receber três classificações distintas. Bom, e que é o discurso direto, o discurso indireto e o discurso direto e indireto. Mas que a gente não vai ver aqui agora, tá? Inclusive, após tinha que ter tirado isso aqui, o que conheceremos a seguir. Mas não vamos conhecê-los a seguir, não. Agora o quê? O nosso, lá vem o quê? História. E aí, animados para a nossa história? Vamos lá. Bom. A Pro começou falando, né, sobre essas tales, festas que iríamos tratar aqui essa semana. E vamos começar pela festa aí que está se aproximando essa semana. Que são quem? As festas juninas. Essa é uma história em quadrinhos, tá? É uma narração de alguns fatos que vão acontecer. E dentro da história em quadrinhos, a gente vai aprender algumas coisas sobre as festas juninas. com o Chico Bento, né, com o Rosinha e com outros personagens que vão aparecendo, tá? Vamos lá. Festa junina, Zé, que tem inclusive especificando. Parte 1. Porque temos a parte 2 e a Pro não trouxe aqui agora para vocês. Em junho, tem fogueiras, bandeirinhas, danças, bolo de fubá e outras comidas gostosas para comemorar as festas juninas. As festas juninas são comemoradas há muito tempo. Mas como elas começaram? Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento para contar esta história. Olha, antes da era cristã, ó, há muito tempo atrás, povos antigos faziam uma grande festa no mês de junho, para terem uma boa plantação o ano todo. Olha só onde Chico Bento está, no Egito. Reconheceram essas pirâmides? Bom, eles acendiam fogueiras para se aquecer e espantar os maus espíritos. Olha só. Eu não sou mau espírito, só não vou lá porque posso queimar o meu lençol. Um outro personagem que apareceu aí. No século IV, o algarismo romano, a igreja católica adaptou a celebração pagã, que não era religiosa, e iniciou o quê? As festas juninas. Ara, não é junina? É, é, chamava-se joanina por causa de São João Batista. Hoje é junina porque... Bom, a igreja, ela resolveu homenagear no mês de junho, três dos seus santos mais importantes. Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. Olha os moços aí. A festa era muito comum na Europa e os portugueses a trouxeram para o Brasil no século XVI. Algarismo romano. Dança da chuva? Não, dança junina. Falando nisso, que tá conhecer um pouco melhor cada festa? Santo Antônio. Vamos aprender agora sobre a primeira festa que foi aí dia 13, né? Dia 13 de junho. A fogueira, né? De formato o quê? Quadrado. Vamos lá. Oi, sou conhecida também como santo casamenteiro. Tenho um grande número de devotos no Brasil e em Portugal também. O senhor é uma simpatia. E por falar nisso, né? Existem muitas simpatias e pedidos que as pessoas fazem para mim, para não ficarem solteiras. Para quem não sabe, tem um trechozinho aí embaixo que diz o seguinte. Simpatias são rezas ou outros rituais que, através deles, as pessoas acham que podem realizar qualquer desejo, como conseguir um emprego ou um namorado. Em várias regiões do Brasil, moças solteiras colocam uma imagem de cabeça para baixo perto da porta. Queria tanto marido. Toque, toque. Tarde. Serve, Santo Antônio. Aham? Eu sou o carteiro. Outras colocam minha imagem dentro de um poço e cantam mais ou menos assim. Meu Santo Antônio, queridinho. Meu Santo Antônio de carne e osso. Se não me der um marido, no que eu tudo poço. Ai! He, he, he. Aqui na vila tem cada tribo full. Que os poços, hum, deve estar tudo cheio. Chico! No dia 13, é comum os fiéis receberem da igreja o pãozinho de Santo Antônio. O pão bento é deixado junto com outros mantimentos para que nunca faltem comida na casa. Ei! É só um! Essa maga ali é fogo, viu? É fogo! A lembra, fogueira, que a lembra São João. São João é comemorado no dia 24 de junho. E a fogueira é em formato de cone. Ou seja, olha as formas geométricas aqui que a gente estudou. Eu sou o santo festeiro. Mé! Sou conhecido como protetor dos casados e dos doentes. A maioria dos símbolos das festas juninas lembram o meu nascimento. A fogueira, os fogos, o mastro. Bom, uma das lendas diz que os fogos que são soltos no dia 24 são para acordar a São João. Pô! Pum! Bã! Olha as anomatopeias aí que a Proja ensinou. Oba! Oba! Tá na hora da festa. Olha só quanta fogueira lá embaixo. Dizem que a noite de São João é uma das mais frias do ano. Hum! Uma fogueirinha vai bem. Olha só para esquentar. Mas a tradição da fogueira é só para espantar o quê? O frio. Não! Não! Diz outra lenda que Santa Isabel visitou Nossa Senhora e disse que estava esperando um filho e que ele se chamaria João. Como? Poderei saber do nascimento dele. Naquela época não existia telefone, nem WhatsApp, nem Instagram para a gente fazer uma selfie e contar lá que o João nasceu. Então Isabel disse, vou acender uma fogueira bem grande. E assim, no dia do nascimento, além da fogueira, foi erguido um macho bem grande e enfeitado. Oba! João nasceu! Depois de São João, vem a última festa do mês. São Pedro, que é comemorado no dia 29 de junho. E a fogueira é em formato triangular. Eu sou o santo guardião, né? Das portas do céu. Sou protetor das viúvas e dos pescadores. Em muitos lugares, no dia da minha festa, tem procissões marítimas. Afinal, eu fui um pescador. E se nesse dia alguém amarrar uma fita em alguém de nome Pedro, ganha um presente dessa pessoa. Opa! Olha só o Chico Bento pregando uma prece aí. Hehehehe! Que presente você quer, Chico? Que a festa continue. E vai mesmo. Esse foi o final da primeira parte. Inclusive, vocês podem procurar aí na internet, certo? E encontrarem aí a parte 2. Quem sabe, né? A Pró não encontra aqui e traz pra vocês essa parte 2 dessa história. E aí, gostaram? A Pró gostou bastante. Se divertiu um bocado fazendo esse material pra vocês. Bom, você sabia, né? Que agora, que a gente já falou sobre os festejos aí juninos. Você sabia que várias pessoas retratam as festas populares do Brasil em quadros? Inclusive, aqui na nossa cidade, temos o artista plástico Juraci Dória. Lembra quando a gente estava falando lá sobre cordel? Existem várias imagens de Juraci, né? Que relembra aí esse período de festa junina. Vários artistas que trabalham com cordel fazem essa representação das festas. E existem outras aqui que, inclusive, vocês podem pesquisar. Mas, vamos falar aqui sobre uma outra artista. Você conhece Duda Martins e a arte na IFE? Pois é. É um tipo de arte que é como se a pessoa acabasse aprendendo o quê? Sozinha. Olha só o que quer dizer que você que está aí assistindo a Proi, que vai assistir um vídeo daqui a pouco, pode aprender muito sobre arte. E aprender o quê? Sozinha, assistindo vídeos, aplicando algumas coisas. Vamos lá. Vamos, então, assistir agora, tá? O vídeo de Dulce Martins, essa artista na IFE aí. Meu nome é Dulce Martins. Eu sou de Santos. Nasci em Santos, moro aqui em Santos ainda. Comecei a pintar 10 anos atrás, por influência do meu irmão, que eu me aposentei. E aí eu queria ter uma atividade. Aí, meu irmão, por que você não vai pintar? Porque o meu irmão já desenha, já desenhava, já fazia tiras em quadrinhos para o jornal. E ele falou isso para mim. Eu nunca acreditei que eu pudesse pintar. Enfim, aí eu me arrisquei. Fiz um curso rápido, assim, na Sociedade de Melhoramentos de Bairros, onde eu morava. Um curso de pintura, né? Nada formal, nada de certificado, nada disso. Um curso de pintura numa Sociedade de Melhoramentos de Bairros, mas, no entanto, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria. Não era copiar nenhuma obra. Eu queria criar o meu trabalho. Mas eu não tinha nenhuma formação técnica, nenhuma formação, nada formal. Nada, nenhum diploma de desenho, de artes visuais, nada. Então, eu me arrisquei e comecei a pintar as coisas que vinham na minha cabeça. Daí, alguém, um dia, viu meus trabalhos e perguntou se eu conhecia arte naif. Porque aquele trabalho que eu fazia era arte naif. Aí, fui pesquisar o que era naif. E aí, eu comecei, eu tive um conhecimento do Mian. Aí, o que eu fiz? Mandei umas telas minhas para o Mian, umas imagens do meu trabalho para o Mian. E o Mian avaliou o meu trabalho e confirmou. Não, que aquilo é uma obra naif. Aquilo é um trabalho, é uma arte naif. E, para minha surpresa, eles quiseram até se perguntar se eu podia doar aqueles trabalhos para o museu. E aí, então, eu fiquei super feliz. Porque eu acabei... Tenho obras no Mian. Tenho obras no Museu do Sol, né? Que fazem parte desses dois museus aí. E aí, de aí em diante, eu comecei a criar, fazer meu trabalho, participar de exposições, de bienais, onde eu me inscrevia, onde eu conseguia entrar, ser selecionada e tal. E aí, desde então, eu venho pintar todos os dias. Quase todos os dias eu crio. Ela é baseada na minha vivência, na minha cultura, na cultura, na cultura da minha cidade, na cultura do meu país. Ela é questionadora. Ela reflete o momento que eu vivo. Porque a arte, para mim, é isso, né? Ela é a arte também que inspira você, que alegra você, que diverte. Mas, ao mesmo tempo, ela é questionadora. Para mim, esse é o papel da arte também. Não só a arte pela arte. Aí, a pró. Bom, eu espero que, depois de toda essa simplificação, que a gente tenha falado sobre arte, sobre narrativa, que esse lado artista de vocês tenha aflorado e que vocês tentem pintar alguma coisa, reproduzindo aí os festejos que vocês acham importantes dentro das crenças de vocês, tá? Que vocês tentem escrever alguma coisa, porque as possibilidades estão aí para vocês. Certinho? E não esqueçam de lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem a mão, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, porque em breve estaremos todos juntos. O que? Ó, aquele abraço gostoso, bem agarradinhos e se cuidem, tá? Um beijo aí para a Maria, para vocês.